Atenção para essa notícia, um exemplo positivo da educação. Escola Criana recebe prêmio do Ministério da Educação por práticas inclusivas com alunos portadores de necessidades especiais. O repórter Gerson Rondon vai mostrar essa experiência premiada. Muito bem, quero ver o Gerson. Põe um gesto no monitor, Carecone. Boa tarde, Gerson. Muito boa tarde, Edivaldo. Nós estamos aqui na escola Clarice Fecuri, no bairro Santa Inês, que acabou se tornando uma referência em termos de educação inclusiva. A escola recebeu, inclusive, um prêmio de experiências educacionais inclusivas por conta desse trabalho que é desenvolvido com alunos portadores de necessidades especiais. Nesta sala, por exemplo, estão aqui os materiais didáticos, tem todos os equipamentos. E professores capacitados. A professora Regiane, que trabalha com a linguagem de Libras, com o Lucas ali também. E a professora Dulce, com a Thais, que tem deficiência intelectual. São alunos que têm algum tipo de dificuldade de aprendizado e que passam aqui por esta sala, onde são orientados, recebem a educação, a alfabetização. Muitos deles, inclusive, precisam aprender a ler. E aí tem um trabalho duplo, especialmente no caso da professora Regiane, que além de ensinar o português, ela tem que ensinar também a linguagem de Libras. Aqui nessa escola, são cerca de 43 alunos, Edivaldo, que trabalham essas necessidades especiais. Nós vamos saber aqui, primeiramente, da professora Regiane, como é que é trabalhar com esses alunos, professora? Ah, é bastante gratificante, porque é um trabalho de formiguinha. E todo dia a gente está trabalhando com eles, vendo o avanço deles, a gente fica muito feliz. Trabalhamos na escola em conjunto, principalmente com a nossa coordenadora pedagógica, que ela senta conosco no dia de quarta-feira, para fazer os planejamentos. E o nosso trabalho na sala de recursos é totalmente diferente da sala regente, porque a gente trabalha a uma pedagogia para suplementar o aprendizado dele. E já na sala regente, já é diferente, a gente trabalha a linha curricular mesmo. Acerto, obrigado então, professora Regiane. Parabéns pelo trabalho de vocês. Professora Dulce, que trabalha outras deficiências. A senhora já está há mais tempo trabalhando com alunos especiais. O que mais emociona o profissional nesse trabalho? O avanço que eles têm e o envolvimento deles na escola. Que eles procuram ter união com as outras crianças aqui na escola. Eles procuram se envolver nas atividades e os professores também procuram envolvê-los também em todas as atividades desenvolvidas na escola. Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios é quando chega no final do ano, que a gente tem assim... Quando a gente vai montar o portfólio deles, que a gente vai ver desde as dificuldades do início que começou. E que quando a gente chega no final, o avanço deles é bastante significativo. Principalmente para o ensino e aprendizagem deles na sala de aula comum. Certo, obrigado a professora Dulce. Agora a Thaís, que é uma das alunas que tem essa deficiência intelectual. Ela estava me falando o seguinte, Edivaldo, que você parece que assiste o Edivaldo, né? Eu assisto o Edivaldo em casa, eu assisto. Todo dia? Todo dia. Você gosta? Eu gosto, aí a gente liga o televisão e a gente coloca no canal 11, aí começa. E aqui nessa escola, o que mais você gosta? Eu gosto de brincar, gosto de lanchar, a gente gosta de... Aprende muito? Muito. Como é que é essa professora? Ela gosta de você, ensina direitinho? Ela assina a gente, ela assina o Lucas, porque o Lucas ele estuda com a gente e sempre ele multa, a gente multa os dez... Você tem muitos coleguinhas aqui? Muitos. Eu tenho uns colegas que estudam em meu sala. E você gosta dessa escola? Gosto, ela é muito legal. Acerto. Obrigado, então, Thaís. Portanto, Edivaldo, uma fã sua aqui nessa escola. Nós vamos conversar com a diretora, a professora Irã Nildes, para saber da... Professora, por gentileza, chegue mais próximo aqui. Esse trabalho de inclusão começa, pela que a senhora me dizia ali, desde a chegada à escola, na recepção das pessoas aqui? Com certeza. A inclusão na nossa escola, a gente já vem trabalhando desde 2004. E ela começa no portão e na matrícula da criança, quando nós recebemos os pais, eles nos informam, né? Às vezes, as crianças com alguma deficiência e nós, de imediato, encaminhamos para a sala de atendimento educacional especializado para que as professoras façam o estudo de caso com a criança e a família. E daí a gente toma as providências que vivem inerente ao trabalho a ser desenvolvido com essas crianças. Isso significa que a inclusão, no sentido literal, inclui também a família, um atendimento, um acompanhamento dessa família? É, no caso das outras crianças que não têm deficiência, a gente tem todo esse trabalho, inclusive com o apoio do programa Saúde na escola, né? Que nós temos o psicólogo, nós temos o fonoaudiólogo, o assistência social, que faz esse trabalho na própria escola. O trabalho de inclusão, ele não se restringe só à parte pedagógica, mas sim à parte que a gente busca na Secretaria de Saúde, com os profissionais da área de saúde. Então, a escola vem, sim, desenvolvendo esse trabalho, porque nós acreditamos na capacidade de nossas crianças e o que é mais gratificante é a superação das mesmas. Do bairro Santa Inês, Gerson Rondon, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto